Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Toaway galera, então bora pro vídeo! E gente, hoje eu estou aqui no Toaway porque hoje galera, eu irei fazer o desafio do... Do Speed gente, nossa quase que eu me esqueci o que eu ia fazer galera, mas é o desafio do Speed Então galera, vamos lá né gente, deixa o like, se inscreve aqui no canal né gente E bora pro vídeo né galera, já vou comprar aqui o meu Speed Né gente, é 100, ó nossa 100 pontos é mais barato né galera Nossa gente, é muito mais barato, nossa não tá nem fazendo diferença gente Mas vamos lá né gente, vamos tentar passar aqui a torre com o Speed Não sei se ele vai me ajudar, se ele vai me atrapalhar, eu acho que ele vai me atrapalhar gente Porque, tipo assim, eu nunca tive muita sorte com o Speed gente, sempre achei uma coisa muito chata do jogo gente Sério, eu não gosto muito de Speed não E gente, vamos rumos aos meus 200 inscritos gente Sério, eu tô muito feliz gente, porque eu vou chegar a 200 inscritos Sério, eu tô muito feliz mesmo tá gente E é isso né galera, não sei mais o que que eu falo né gente Nossa, sim gente, pra passar essa fase você coloca assim, sei lá Que fica mais fácil, eu acho que fica mais fácil, não sei gente Tanto faz né gente Ai, nossa, gente calma, deu um lagzinho pra mim Calma, 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 calma Deu um lag, um lag gente, na hora que eu fui pular Gente, é sempre assim, na hora que eu pulo, acho que eu vou por aqui gente Eu gosto dessa fase gente, porque você pode ir correndo sabe Dá pra você ir, tipo assim, andar mais rápido sabe Não precisa ficar com aquele Ai, eu vou cair, qualquer medo sabe gente Agora nessa parte eu fico com medo gente Porque, tipo assim, eu nunca consigo pegar a escada Tipo assim, nunca consigo não né gente É claro que eu pego, mas Tipo assim, não é tão fácil assim Eu, na maioria das vezes eu não consigo Será que vai dar lag gente, na hora que eu pular Jogo, jogo Ai, mano, o que que aconteceu com a minha tela gente Calma gente, pra que lado que vai por aqui Calma gente, minha tela deu um bu Nossa gente, cada dia é uma desculpa né gente Cada dia é uma desculpa galera Cada dia não né, cada hora galera Daqui a pouco eu vou falar que foi minha internet caiu Calma gente, calma, calma, calma Eu acho que é por causa do speed gente A culpa é do speed, não é minha gente Pronto Ai gente, que medo Nossa, nossa, sai lag pelo amor do jogo Gente, esse desafio da lag viu gente Mas calma, vamos com calma Não vamos Não vamos, como que se fala gente, eu não sei Não vamos ficar com medo né gente Só eu que tô com medo né, porque vocês não estão Será que bate Não, não bate Ó, bate Calma, acho que não Vamos pular pra cá Quatro minutos gente, pra gente passar Quatro minutos Aí lá vai eu querendo cortar caminho Correndo cortar caminho não né Querendo ir mais rápido Querendo ir mais rápido pra morrer né gente Porque não tem necessidade pra eu correr gente Ai meu Deus, quase que eu morri Cês viram Gente, dá medo viu gente Esse desafio Eita, eita, eita E agora o que que eu faço Ai que medo gente Meu Deus, dá muito medo Gente, sério Dá muito medo Ai gente, eu amo essa fase Mas tipo assim Eu acho que eu não vou conseguir passar lá Por causa do speed Porque como vocês sabem O speed atrapalha né gente Quer dizer Ele também ajuda né gente Porque você fica mais rápido E tal Mas né E gente Eu nunca tinha feito o desafio do speed Agora que eu tinha me lembrado Eu acho que eu nunca fiz né gente Não sei Se eu já fiz o desafio do speed Me contem tá gente Pra eu saber Tá Porque eu não sei se eu realmente já fiz Se eu nunca fiz Tá vendo gente Vocês viram que eu abri Minha perna abriu E eu não morri Se fosse na torre estressante Eu provavelmente Não sei Por que eu não penso gente Eu pulo sem pensar galera Ai gente Nossa gente Eu vou Vamos pra próxima fase Eu vou ter que continuar tentando passar Pra ver se eu consigo né Se eu conseguir Eu volto Tá gente Pessoal Olha como eu sou azarento Gente Eu consegui passar Mas tipo assim Não adiantou de nada né gente Porque O tempo acabou né gente Então Bora pra próxima partida gente Pronto galera Já tô aqui na próxima partida Gente E eu tô com medo Tá gente Porque eu tô achando Que eu não vou conseguir Passar a fase azul Porque ela com speed É um pouco mais difícil Mas eu vou tentar né gente Assim mesmo Vou tentar né galera A gente tem que ser corajoso Né gente Vamos tentar mesmo assim Ai gente Minha tela tá muito Calma Acho que é porque tá com um zoom Um zoom muito grande Não Agora tá muito pequeno É Agora tá bom Ih gente Eu acho que eu não tô conseguindo Passar Porque sei lá gente Quando eu começo a gravar Gente Eu fico muito nervoso Eu não consigo nem Jogar como eu tava jogando antes Sabe gente Eu fico mais noob Sabe Nossa gente Olha Uma hora pra passar essa parte Eita Eita Pronto E agora Eu odeio essa parte Porque eu não fico muito confuso Gente Pra onde é que vai Eu sempre me esqueço gente O lado que vai Sempre Sempre Gente Pra cá É pra cá Gente Eu tô com essa caixa na cabeça De novo Gente Eu gostei dela Né galera Mas calma tá gente Um dia eu tiro ela Gente Um dia eu tiro É porque gente Como eu tô falando Eu tô jogando muito Adopt Me Ainda mais agora Que Adopt Me atualizou E Quando eu jogo Adopt Me Não fica com essa caixa Gente Tá vendo galera Que eu consigo gente Só você ter fé Gente Eu ia desistir ó Ai meu Deus Essa fase Eu pensei que era outra Sim gente Como eu tava falando Eu tô jogando mais Adopt Me Aí eu jogo Toy De vez em quando gente Mas Eu jogo mais Toy Quando tipo assim Eu vou gravar Ou coisa do tipo Sabe Mas é isso né gente Fazer o que né Vamos pular pra cá Gente Eu não tinha visto essa fase Eu achei que era verde Não tinha visto essa daqui não Gente Meu Deus Essa fase é chata Pra passar Com Speed Gente Eita Eu escorreguei aqui Gente Meu Deus Calma Não escorrega não Pelo amor do jogo Jula Afi Nem parece que tá Com Speed Gente Eu acho que o Speed Era mais rápido Gente O problema é esse Gente Eu quero Eu quero ir por esse bloquinho Porque por esses bloquinhos É mais fácil Mas nem Ai gente Eu acho que vou por aqui mesmo Porque eu tô com medo Pelos bloquinhos Porque com Speed Vai ser difícil gente Nesse bloquinho Com Speed Ai mas eu vou cair aqui gente Eu nunca passei por esse lado Calma 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 Eu ainda voltei gente Nossa Não sei nem como foi que eu não morri naquele lado gente Calma gente Eu vou pelo lado Pelo lado normal mesmo Mas vai ser bem provável que eu caia gente Se eu cair a gente vai pra passar uma partida gente Porque Eu e minha boca grande gente Que boca grande que eu tenho gente Mas Vamos pra passar uma partida gente Que eu não quero tentar passar essa fase de novo não gente Que eu acho que eu não vou conseguir Passar aquela parte Como é que é o nome dessa cor gente Eu acho que é ciano né Verde Verde Claro gente Vamos pra fazer uma partida Galera Já voltei aqui Já tô na próxima partida gente Então vamos lá né gente Vamos comprar aqui O O O negócio né De velocidade gente Eu vou ter que jogar muito Pra poder recuperar esses pontos Que eu tô gastando gente E o pior gente Porque tipo assim Você gasta E você não consegue passar a torre gente O pior é isso Se eu conseguisse passar né gente Eu já teria Nossa gente Do nada enverga gente Meu Deus Deixa eu colocar o meu efeito gente Arco-íris Pra ver se eu ganho sorte Calma É porque geralmente Quando eu coloco esse efeito Gente Eu consigo passar né Mas Eita Eu e minha boca grande Gente Falo que eu consigo passar E não passa Calma 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 Vai Pronto Foi Pula pra cá Pula pra cá Gente Eu acho que é a segunda fase Que eu não vou conseguir passar Ah não Não é a segunda Achei que tinha alguma fase Que eu não ia conseguir passar Gente Calma Gente Minha internet Tá tão ruim Gente Você não tem noção O sufoco que foi Pra poder achar um Pra poder achar um servidor Gente Porque tá muito difícil De entrar gente Tava muito difícil Não tava conseguindo entrar De jeito nenhum gente Mas né Consegui entrar Aí gente Tem que tomar cuidado Pra eu não Morrer né gente Morrer não Cair né Porque aqui não tem como Morrer Nossa Eu quase bati minha cabeça Vou parar de pular Não tem necessidade Pra eu pular Eu vou e começo a pular De uma hora pra outra gente Gente Deixem desafios Pra eu trazer aqui pro toy Por favor gente Sério Deixem desafios Porque eu tô sem desafios Gente Só não peça um desafio do escudo Pelo amor de Deus Que isso daí Não dá pra fazer não gente Eu tava querendo fazer Um de efeito gente Mas tipo assim Se eu fazer um vídeo de efeito O próximo Aí não vai ter mais nada Pra eu fazer gente Porque tipo assim Eu vou ter gastado Todos os meus pontos Com efeito Então tipo assim Não vai dar pra eu fazer Mais nada gente Mas não é tanto faz Vixe gente Essa fase eu não sei Como é que eu vou pular ela Porque vai tá de Vai ter que tipo assim Não sei gente Calma Eu acho que eu vou pular assim Meu Deus Pulei muito ruim gente Oxi Nossa gente Eu já tava na última fase Na penúltima fase gente Calma gente Eu vou conseguir passar gente Não tá tão difícil não A torre não Nossa gente Veio muito fácil hoje Eita Gente Eu não sei o que que deu No meu display Na minha tela gente Que agora eu tô apontando Pra um lado E ele não pula Ele fica dobrando Eu tô colocando Pra ele ir pra um lado Ele vai pro outro gente Não sei se levou Não sei se levou Uma queda Gente Meu cachorro tá latindo muito Meu cachorro não O cachorro do vizinho né Porque meu cachorro Não fica latindo assim não gente Meu cachorro tá mais doido Gente Ele é mais Né Mas o cachorro tá latindo muito Então Gente eu vou passar aqui o vídeo Assim que eu passar essa fase roxa eu volto Pronto gente Voltei Já consegui passar aqui né gente Ou eu voltei Ou eu acelerei o vídeo Eu acho que eu acelerei gente Pra não ficar pausando direto Que é muito chato você ficar pausando Gente é incrível Quando eu falo Vou pausar aqui o vídeo Do nada eu consigo passar gente Nossa Meu Deus Isso é muito chato gente Sério Mas vamos lá né galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que eu quero passar gente Pelo menos pra passar um Aí só vou ficar Faltando Quanto que mesmo Faltando duzentos né Pra poder recuperar os pontos Que eu gastei Será que eu consegui passar gente Gente agora tipo assim Era pra ser mais barato né Porque tipo assim Não faz muito sentido Porque você compra o speed Pra te ajudar né Pra você poder passar a torre Aí de boa você vai lá Compre o speed Mas você passa a torre E só ganha cem pontos gente Aí tipo assim O speed foi cem E você ganhou cem Você perdeu cem e ganhou cem Então você não vai tá ganhando nada gente É aqui pra pular Gente eu vou pular normal Como eu pulo sempre Tá vendo que dá certo gente Eu fui pular menos gente Eu fui pular tipo assim Mais devagarzinho sabe Porque eu pensei que tava Por causa do speed E ia acabar me atrapalhando Aí eu fui Ah não gente Eu pensei que eu tava Na penúltima fase Agora que eu tô Na penúltima fase gente Ah fi Calma gente É só minha tela não bugar gente Se minha tela não bugar Tá ótimo Gente esse cachorro Não cala a boca gente O que que esse cachorro tem Gente daqui a pouco Eu vou lá dar um chute Que raiva Gente do céu Tô com muita raiva galera Tô com muita raiva E aqui na mesma fase gente Agora foi gente Agora eu consegui Vocês acham que eu não ia desistir Gente não ia desistir não Olha aqui Continuei gente Aqui continuei E agora vamos ver se eu passo Né gente Porque Eita gente Ai mas eu tô muito nervoso gente Não sei nem como é Por onde que vai mais Ai gente Calma que eu quero meus 100 pontos Eu quero meus 100 pontos Tá Terminou gente Eu tô contra o tempo Será que vai dar tempo Deu passar gente Ah deu tempo gente Deu tempo Conseguimos Ó Vamos ativar ali Né gente Gente tá vendo gente Eu não desisti gente Consegui passar a torre Né galera Vamos ativar Porque Sim gente Eu esqueci de falar galera É Você passar a torre Você ganha ponto Você ganha Tipo assim Você sobe de nível Né gente Por exemplo Eu vou chegar no nível 19 Né gente Então Tipo assim Você gasta pontos Pra poder Pra poder melhorar Mas pelo menos Você ganha né gente Você ganha pontos Pra Por passar a torre Né gente Você ganha pontos Por passar a torre Vocês estão entendendo Né gente Porque quando você Ganha pontos Você consegue passar a torre Né gente Mas É isso né gente A gente passou a torre Ainda bem Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gente Se você gostou Deixa o seu like Escreve aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau gente